Olá e bem-vindos a mais um ArtSight Talk. O meu nome é Diogo Landot e hoje estou à conversa com artista plástica Teresa Carneiro. Olá Teresa, bem-vinda. Olá Diogo. Teresa, é um prazer ter-te aqui. Igualmente. Vamos falar um bocadinho do teu trabalho e do teu percurso e da tua carreira artística e vamos começar novamente pelo princípio. Tu licencias em design industrial, correto? Exatamente, sim. E depois decidiste seguir um caminho diferente na tua vida. Sim, mas a verdade é que acabam por estar as duas vertentes um bocadinho ligadas. A vertente do design com a pintura. E acho que o meu caminho é por aí mesmo. Comecei por trabalhar mais o design, depois tive uma formação em imobiliário quando terminei o curso de design industrial. Depois, sempre adorei pintar, paralelamente ao curso, sempre adorei desenhar e pintar. Entretanto, ainda estava a tirar o curso de design e surgiu uma oportunidade de fazer uma exposição porque uma pessoa ligada à decoração, um arquiteto, por sinal, que tinha um espaço de exposição, achou muito engraçado o meu trabalho, que fazia só meramente como hobby e convidou-me para fazer uma exposição no espaço dele. E foi a partir daí que não parei mais até hoje. Tem sido o meu trabalho. Pronto. E o design acabou por estar um bocadinho de lado. Se bem que acabo de trabalhar, de certa forma, nos meus trabalhos, porque a minha pintura cada vez mais é tridimensional. Porque a tua pintura utiliza, normalmente é feita em madeira e tu utilizas também as volumetrias e o corte e as formas da madeira. Sim, e é assim que eu tento dar um bocadinho asas à imaginação nessa, portanto, o design. Portanto, o teu trabalho é uma parte de desenho, uma parte de carpintaria. É tudo feito por ti? Tu trabalhas com assistentes? Como é que... Sim, eu tenho um merceneiro, que é um artista. Portanto, este trabalho não é só o meu. Também tenho aqui muito trabalho dele, que me ajuda, obviamente. Eu tenho que fazer o molde e depois ele cumpre, exatamente em função do meu molde, cumpre o corte da madeira, de acordo com aquele que dou. E ele é sempre muito certinho, portanto, qualquer imperfeição da parte dele também vai estragar o meu trabalho, porque muitas vezes os recortes são feitos mesmo de acordo com o desenho de uma cara. Se o nariz fica mais afiado ou se a boca não coincide com o sítio que eu quero, depois estraga o lado da pintura. Depois as coisas já não vão bater certo. É verdade. E tu, quando estás em processo criativo, há alguma coisa que sobrepõe, ou desenho que sobrepõe, ou tu realmente conjugas, visualizas a obra com um todo logo? Eu, primeiro, o meu trabalho é muito intuitivo. Acabo por vir tudo um bocadinho ao mesmo tempo. Eu, de repente, surge uma ideia, recalhar mais a parte do desenho em si, das imagens. Eu é que faço a criação das minhas personagens. E, portanto, os temas surgem, assim, de repente, também um bocado em função da minha vida. Portanto, de acordo com aquilo que eu estou a viver naquele momento, disse, olha, o trabalho que eu tenho aqui atrás de mim é um caso. Portanto, estas personagens sou eu própria. Eu retratei-me a mim própria, só mudei a cara. Imaginei uma cara diferente. Mas tem a ver com uma situação que aconteceu na minha vida, que também não vale a pena estar aqui. É uma situação mais pessoal, mas, portanto, acabo por, acaba por a pintura ser um bocadinho o reflexo da minha vida, sim. Eu também te ia perguntar isso, porque tu, quer dizer, os teus trabalhos têm realmente personagens, quase pequenas histórias, pequenas narrativas que tu crias com os trabalhos. Sim, é esse o meu objetivo. Eu ia-te perguntar se isso era uma coisa, que existia uma história com um princípio meio e fim, ou se era mais uma ideia, um sentimento quase que sai. É as duas coisas. Também é um sentimento que sai, claro, mas também há sempre uma pequena história na minha cabeça. Nada é por acaso, as coisas não surgem de repente, as ideias não surgem de repente. Está aí um fio condutor. E depois acontece muito estar a fazer uma temática e depois estou muito tempo dentro dessa temática, no fundo dentro dessa história e ando muito tempo. Houve alturas em que fiz, aliás, fiz várias exposições com caras femininas e com aves na cabeça, pássaros na cabeça, portanto estava muito ligada aos animais nessa altura. Também gosto muito de trabalhar com elementos geométricos. Tenho muitos trabalhos com triângulos, é uma forma que me atrai imenso, não me perguntes porquê o triângulo. Aliás, é o título de alguns trabalhos meus. Por isso, eu acabo por ter vários elementos. Eu cria as minhas personagens, normalmente personagens femininas. E depois faço as minhas composições. Trabalho no Photoshop, primeiro faço o meu trabalho no Photoshop e depois tento retratar aquilo, a minha ideia. Há uma parte digital do teu processo. Há uma parte digital, sim. Não quer dizer que depois aquilo que eu vá retratar seja uma cópia daquilo que eu idealizei. Porque depois muitas vezes estou a... Uma coisa é depois passar para a prática e vejo que afinal não fica bem assim, prefiro antes pôr outro elemento. Portanto, as cores muitas vezes mudam. Então, não sei, para ter uma ideia base, para depois não perder um bocadinho e depois muitas vezes altero. E depois quando ela chega à galeria, à exposição, ao público, qual é que é a tua reação ao ver as pessoas... Porque as pessoas imaginam as histórias quase que cada um imagina, não é? Tu não dás uma explicação... Há bocadinho, quando estávamos a começar a falar, tu és a dizer que não gostas de dar uma explicação demasiado alongada sobre o teu trabalho. Pois, sim. O público faz parte da peça quando está a interpretar ao mesmo tempo, não é? Claro. Primeiro é, obviamente, é muito importante para mim ver, saber, a opinião do público e perceber se as pessoas gostam ou se não gostam. Mas nem sempre é fácil de explicar à pessoa que está a apreciar o meu trabalho o que é que está por trás do meu trabalho. Porque é um conjunto de muitas coisas. Também há um bocadinho um lado, talvez espiritual, no meu trabalho. Também há... Portanto, em junção de muitas áreas, de muitas coisas, são personagens que nascem de um conjunto de situações e de coisas. Não é nada assim muito específico. Sim. Mas é sempre um trabalho, acima de tudo, muito feminino. Sim. Isso é uma característica minha. E o que o torna um bocadinho mais singular é o fato de... Singular, não no sentido mais original, digamos. É o fato de ser um trabalho que junta o design, porque lá está o meu lado, o design, com a pintura. É isso que o torna um bocadinho diferente de uma pintura normal. Sim, de trabalho. E acho que o meu caminho é mais por aí. É precisamente seguir. É tornar mais simples o lado da pintura, simplificar a pintura e dar mais destaque ao design, porque também é outra minha paixão, como sabes. Portanto, cada vez mais tridimensional e, se calhar, até chegar à escultura. Que é esse o meu objetivo, também, começar a fazer umas esculturas. A nível de percurso de carreira artística, quando é que inicias o teu percurso nas artes? Eu comecei a trabalhar com o Nuno de Sacramento, que é a galeria principal. É o galerista que me representa em Portugal. E gosto muito de trabalhar com a galeria no Sacramento, porque, para além de ser uma boa galeria, tenho uma relação muito boa com o Nuno e com o Zé. E comecei, curiosamente, numa feira de arte na Justmeda, há muitos anos atrás, eu diria que já foi, pelo menos há 12 anos atrás. Eu estava de visita, porque sempre gostei de visitar as feiras de arte e galerias, sempre estive ligada às artes, apesar de não fazer isso ainda à minha profissão, nessa altura. Aventurei-me e o Zé, como na altura estava na galeria no Sacramento, na Justmeda, em Madrid. Estava o Zé Sacramento lá e eu, por acaso, não estava. E falei com o Zé e disse que também era artista plástica. E o Zé é uma pessoa super comunicativa e muito simpática. Mostrou interesse em ver o meu trabalho. E eu, entretanto, quando cheguei ao Porto, me enviei, primeiro, algumas fotografias de trabalhos meus. E eu gostei, gostou bastante, mostrou o Nuno, entretanto. Fizeram uma visita, na altura até vivi em Lisboa, não vivi no Porto, estava a dizer no Porto, mas enganei-me. Portanto, fizeram uma visita ao meu ateliê em Lisboa, na altura, viram trabalhos meus ao vivo e depois convidaram-me para trabalhar com eles. Portanto, a partir daí, estive vinculada à galeria até aos dias de hoje. E espero continuar-se por muitos anos, se estou aqui a ideia. E, recentemente, tiveste novamente a experiência da Just Mad, o ano passado já tiveste lá presente, nas feiras de madrugas da Just Mad. Sim, é verdade. O que é que as feiras de arte trazem ao artista que as galerias, por vezes, não conseguem trazer? É sempre uma experiência muito gratificante ir a uma feira de arte, porque convives com muitas, portanto, tens visitas de pessoas de muitas nacionalidades. muitas culturas diferentes e é engraçado vermos a opinião das diferentes pessoas que por lá passam. E, para além de mais, também tens acesso a muitos artistas, a muitas obras de arte, portanto, acaba por ser muito enriquecedor. Mas, é sempre óbvio. Por acaso, felizmente, as feiras de arte correram sempre muito bem, a Just Mad. O meu trabalho acabou por ser sempre bem destacado, tanto o ano passado como este ano. E já tinha lá exposto, há cinco anos atrás, também correu muito bem. Vendi sempre muito bem, exceito este ano. Apesar de ter sido muito positivo, porque o meu trabalho foi destacado e foi muito divulgado em plataformas de arte e, portanto, correu muito bem nesse sentido. Mas eu penso que esta situação do Covid, que já prejudicou um bocadinho a parte das vendas, não só a mim, mas foi uma opinião geral. Falei com os coradores das feiras e não se vendeu praticamente nada. Estou convencida que, e eu sei que já surgiram encomendas e já o ano passado aconteceu isso. Vendi alguns trabalhos na feira, na Jastemeis. Entretanto, cheguei ao Porto e passado um mês vendi tudo o que me faltava vender, exceto um trabalho, a pessoas que tinham estado na Jastemeis, tinham ficado com o contacto do Nuno, e acabaram por comprar, ainda surgiram encomendas, portanto, acabam por escolher sempre os frutos mais tarde, acabam por ser sempre positivo. Eu este ano não tive só na Jastemeis, também tive na Arte de Madrid, com o Solo Project. Pois, eu ia dizer, dois anos deste nós dupla. Pois, acabou por ser muito cansativo, mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa, mas não sei se volto a repetir, porque foram uns meses, pré e feira, muitos gutentes, eu andei mesmo muito cansada, porque tive que produzir muita coisa, eram muitos trabalhos, porque na Arte de Madrid o Sender era grande, e eu estava sozinha a expor o meu trabalho, e na Jastemeis já expus, em conjunto com o Leandro Machado, e correu muito bem, foi muito bom, muito positivo, foi muito giro, foi uma experiência muito gratificante. Numa nota curiosa, eu estava, eu tinha metido algumas coisas agendadas para depois para a Jastemeis de Lisboa, e estava a acompanhar a vossa ida a Madrid, e começo a ver tudo o que é publicação, editorial, redes sociais, a falar das feiras e do trabalho, era quase apensionado, deixou-me muito contente. Sim, é verdade, eu também fiquei um bocado feliz com o que aconteceu realmente, nem percebi muito bem porque é que alguns trabalhos ficaram virais, porque na minha opinião até não eram os melhores, mas lá está, a nossa opinião nem sempre é a opinião das pessoas, quer dizer, às vezes o trabalho que eu mais gosto é o menos apreciado pela maioria das pessoas, e a verdade é que pelo menos dois trabalhos ficaram virais, tudo o que era redes sociais, divulgavam, um programa de televisão espanhol também falou sobre um trabalho meu, aliás era o plano de fundo da pessoa que estava a ser entrevistada. Eu cheguei a um ponto que já estava a sentir um bocadinho de inveja até, já estava a passar para esse nível. Não, acho que realmente é assim, a nível de promoção muito bom, depois realmente tiveste este azar de situação e eu ia-te perguntar quais é que são os planos e as projeções para o futuro. Olha, eu neste momento, olha, sabes que isto do Covid vai-me atrapalhar um bocado, porque os meus filhos, tenho três filhos, rapazes, que vão mais trabalho, um bocadinho, dois deles muito pequenos ainda e deixaram de ir para a escola, portanto estão aqui em casa comigo, eu tenho que acompanhar as aulas online, tenho um filho adolescente, mas esse é autónomo, portanto já é diferente, mas os dois mais pequenos têm-me ocupado praticamente o meu tempo todo durante o dia. Fiz agora uma encomenda, vou encaixando o meu trabalho sempre que posso e devagarinho vamos começando a pensar, porque não sei agora o que é que vai acontecer com esta situação toda, se vai ser possível fazer-nos exposições físicas, não sei quais vão ser agora, estou a trabalhar com uma galeria de arte também em Madrid, abato, portanto estamos devagarinho, ver como é que as coisas correm e depois vamos fazendo planos, temos algumas coisas assim no ar, mas nada é muito concreto. Teresa, tu estavas a dizer que aqui és mãe de um adolescente e duas crianças, tirando a questão do Covid, que agora é uma situação anormal, como é que é a gestão entre a família e a artista? É um bocadinho difícil, agora finalmente estes dois últimos anos comecei a ter mais tempo para mim, porque o meu filho está agora, o mais novo está agora com cinco anos, depois tenho outro com sete, feito há pouco tempo, portanto eles têm praticamente diferença de um ano e pouco, são quase gêmeos, portanto foram anos difíceis, foi por isso que houve um grande espaço de tempo entre a primeira Jastemé, que foi há sete anos atrás, seis anos atrás, não me recordo bem, até a Jastemé do ano passado, porque esses anos interessantes que estão aí no meio, foram anos praticamente que foi só mãe e pouco trabalhei, porque não era impossível, e vivi em Lisboa, não tinha ajuda nem de pais, nem de sogros, portanto acabava por ser o meu tempo só para casa e para filhos. Entretanto depois cresceram, regressei a Porto, aqui já tenho mais ajuda, eles já cresceram um bocadinho, já me deu mais tempo para mim e para trabalhar e quando entro no meu mundo eu sou capaz, se não tiver ninguém a interromper-me, sou capaz de entrar no ateliê, que é em casa, felizmente, porque também ajuda um bocadinho o fato de estar presente quando é preciso ter os meus filhos em casa, é bom, mas entro só, quando me é possível, entro no ateliê de manhã e saio à noite e só interrompo para fazer as refeições. Quando entro no meu mundo estou lá devagar e o tempo todo que me apetece, porque nem me apetece sair, adoro. Com a minha música que me inspira muito, estou no meu momento, entro com saudades disso. Contrarias um bocado aquela ideia de que o artista nunca tem tempo para a família, agora há realmente períodos, tem que se dar atenção um bocadinho àquilo. Claro, tem que se conseguir conciliar tudo. Estavas a dizer que, a falar da música, já agora por curiosidade, qual é que a música costuma estar a acompanhar? Olha, não pergunto-se agora grupos de música, porque eu sou péssima, é assim, eu vou-te explicar, eu tenho uma playlist com músicas, eu gosto de música mais alternativa, não sou nada de música comercial e adoro música, mas agora eu é só adicionar à minha lista, às vezes nem vejo os grupos, portanto eu posso dizer que assim, grupos atuais, de repente, não sei dizer, mas sei lá, assim, de repente ocorre-me chromatics, esse género de música, estás a perceber mais ou menos, mas eu adoro, e é muito importante para mim a música, porque sem música eu não consigo trabalhar. Às vezes tenho um filho no meu ateliê a trabalhar, para ele poder acompanhar, fazer os trabalhos de casa, e depois a música incomoda-o, e eu já não consigo trabalhar, não me inspiro, sem música não consigo, portanto é fundamental para mim uma boa música, sem dúvida. Estava a perguntar-te, tu tens algum artista em específico que sintas que te influenciou, ou um grupo de artistas, de estilos? Estás a falar de artistas portugueses? Tanto faz? Não, tu a falar tanto faz. Tudo. Assim, eu não tenho nenhum artista muito específico, acho que no fundo vários me influenciaram. Eu sou uma grande fã, sou uma grande fã da Lita Cabelou, que é uma artista espanhola, portanto para mim ela não há melhor que ela, eu sou completamente louca pelo trabalho dela, em termos de técnica. Ela também trabalha, acima de tudo, figura feminina. Adoro as pinceladas dela, a textura do trabalho dela, os acabamentos que ela dá aos trabalhos, mas lá está, não tem nada a ver com este lado meu do design, apesar que a única coisa que acabamos por ter em comum é a figura feminina. Artistas portugueses? Também gosto muito, sou fã da Paula Rezo, eu acho que ela em termos de técnica é fabulosa, mas lá está, a temática dela às vezes é um bocadinho pesada. Eu me identifico tanto com as temáticas dela, mas em termos de técnica para mim ela é perfeita, ela é fantástica. Um artista que me inspira bastante até ao ouvir-se, que eu adoro o trabalho dele também. Se bem que o meu trabalho não tem nada a ver, mas é o fato de ele também usar aqueles blocos, que acaba por ter relevo o trabalho dele também, e vai escavando, escavando, e aqueles blocos. E também aquelas personagens marcadas, aquelas caras também com muita expressão, também gosto muito do trabalho dele, do Vils. E também sou muito fã. Também espanto. Aliás, o Vils acaba por ser o artista contemporâneo, mais novo, que está com maior objeção português, porque nós continuamos a ter a problemática de termos sempre dois ou três. Já é a Paula Rê, que é normalmente mencionada. A Joana Vasconcelos, numa estética bastante diferente, mas que tem um tamanho. Sim, sim, mas não sou tão fã, confesso. Também não. Mas... Não sou tão fã. Mas sim, mas sim. Mas tem um destaque, tá? É isso, tem. E depois, agora temos o Vils, o Bordalo. Falta depois, acho que falta muito no circuito nacional, conhecer os artistas como tu, como o Juan. O público em geral, obviamente que os colecionadores, quem anda atento nas galerias, acaba por conhecer. Mas acho que realmente falta a questão do público em geral ter acesso um pouco mais a esse mundo. É verdade. Por acaso, curiosamente, a propósito de Espanha, aparece muita coisa espanhola a falar sobre o meu trabalho. Mas muito mais do que portugueses. Eu, praticamente, cá em Portugal, ninguém conhece quase Teresa Carnato. Agora, em Espanha, há muita gente que me conhece. Eu acho que a relação das feiras, que tiveste muita projeção. Principalmente este ano, a projeção foi muito grande nas feiras. E, se calhar, os espanhóis têm uma cultura mais orientada para... Eu acho que o trabalho... Os espanhóis, a cultura espanhola, aprecia mais o meu género de pintura, talvez. Não sei. Olha, Teresa, quero-te agradecer por ter aceito o meu convite. Gostei muito este bocadinho a falar contigo e a apresentar o teu trabalho. Eu vou deixar... Obrigada. E ser entrevistada por um artista como tu, que eu também sou fã. Te agradeço. É verdade. Eu vou deixar os teus contactos e as tuas redes sociais na descrição do vídeo. Obrigada. Da minha parte, por hoje é tudo. A quem nos estiver a ver, espero que tenham gostado. sigam a Teresa Carneiro, façam like no vídeo, subscrevam o canal e fiquem bem. Obrigada.